Bom dia meninas, tudo bem com vocês? Pra quem não conhece a Maria Cláudia, sejam bem-vindos aí no meu canal Desde já, peço que se você não for inscrito, se inscreva, deixa o like e bora pro vídeo Hoje é domingo, ainda já se levantei, tomei café, to deitada aqui na sala Que eu tô sem sofá, tamo deitada aqui, meu marido, Miguel E é isso, eu vou colocar roupa pra bater, né meninas? Porque eu trabalhei até ontem, foi sábado e tava chovendo, eu não lavei roupa Mas agora eu vou levantar e vou colocar a roupa pra bater E hoje a gente vai almoçar a moqueca Vou colocar o marido pra fazer a moqueca E é isso Já se levantei, olha o meu cabelo como é que tá Eu vou engraçar ele, vou fazer o escova hoje Vou mostrar pra vocês como é que a casa tá Para, Miguel, tá me empurrando Vou mostrar aqui um pouco pra vocês Olha a situação da mesa, ontem a gente assou uma carninha Aí tá aqui, ó Minha amiga veio ontem aqui, minha Maria Aí a gente assou uma carninha Miguel tá ali tirando a meia, tá um frio das urras Prato não tem muito não Olha o que Miguel faz Aí a gente vai fazer a moqueca hoje Olha, eu comprei esse óleo de dendê aqui, ó Pra mim testar Ver se é bom esse óleo de dendê Eu tava usando esse daqui, ó Eu comprei aquele Vamos ver se é bom igual esse Sim, meninas É... Eu vou hidratar meu cabelo Vou lavar Eu ganhei esse shampoo aqui, ó E essa máscara da minha amiga Bia Beijo, Bia Aqui lá do serviço, minha amiga Bia Ela me deu esse shampoo aqui, ó É que é shampoo matizador, né? Que ela comprou Quando ela deu as luzes, aí ela pintou o cabelo de preto E ela me deu também essa daqui, ó Se eu tivesse sabido que ela ia me dar Eu não tinha comprado Eu não tinha comprado Tá cheio o pote Tá cheio o pote O shampoo, ó E o... E o... Desemaralador Tá tudo cheio, meninas E é isso Muito obrigada, Bia Deus te abençoe E é isso, meninas Hoje também eu vou fazer uma receitinha de bombom De morango Vou botar pro canal aí, tá? Eu já comprei os ingredientes Ontem no mercado Eu sempre fui no mercado Eu nem gravei pra vocês Esqueci Mas aí hoje eu vou fazer a receitinha E vou mostrar por cima pra vocês Mas vai ser vídeo separado, tá? Aí agora eu vou botar a madrinha pra bater E o almoço eu vou fazer um pouquinho mais tarde Por causa que é moqueca, né? É só fazer um arrozinho E o peixe não... 15 minutinhos e o peixe já tá pronto, tá? E é isso Meninas, já coloquei a roupa bater, ó Eu separei roupa de Miguel Aqui as jeans Roupa grossa, toalha Isso aqui é as minhas roupas de André Ali as calças íntimas A de Miguel tá aqui Eu lavo separado A minha, a de André Eu lavo junto E a Alice e Dé Eu vou colocando, sabe? Ah, não Coloca não Ali eu deixo pra bater separado Os jeans e as toalhas Separado O sabor em pó Miguel vai tomar Danone agora, hein, Miguel? Hum, que delícia Eu comprei esse sabão em líquido, ó Sabão em pó em líquido É, tava na promoção Mas sempre eu uso um dessa aqui Cada lavada de roupa, tá? Aí eu comprei esse aqui pra mim tá usando, ó Que eu já usei líquido, mas foi fixa E não rendeu muito não Foi um litro Esse aqui é 700ml Então vai dar pra mim lavar essa roupa tudinho Paguei 7 reais 6,99 Aí o amaciante que eu gosto de usar é esse daqui, ó Ou esse Do Downed Downed Ou azul Esse é o azulzinho que eu gosto de usar E achei cheiroso esse sabão em pó Em líquido Eu peguei esse Aí se for bom Vou comprar já lá do Daqueles O 3 litros Né? A alimentação vai cair testa Eu vou comprar já um Um potão Gostei? O cheiro é bem cheiroso Eu abri aqui um pouco Pra me É, lavar o pano de chão Bem cheiroso mesmo É, primeiro eu gosto de deixar a máquina encher Pra depois eu colocar O sabão em pó Miguel vai tomar Danone agora, hein Miguel? Ah Hum, beleza Meninas, olha como é que eu tô? Ó, frio, azul Nem Fica com essa roupa dentro aqui Vou dar uma arrumada aqui na mesa Cheio de bagunça Que é o cereal O Miguel tem só um pouquinho Ele gosta de tomar com leite Eu vou guardar aqui no armário Vou lavar a máscara dele Que a gente foi no mercado ontem Fui botar a máscara lá Os copinhos de sobra da aniversária de Miguel Eu guardo aqui no armário Meninas, eu falei pra vocês Eu comprei esse Ativador de cachos Só que eu não gostei dele Mas tô usando a... Meninas, ó Limpei a mesa Tá vendo? Ficou lindo Não fez essa mesa De pallet Eu achei Linda, linda Ele vai fazer esses banquetes Ele não trouxe as ferramentas Mas semana que vem Eu vou gravar pra vocês Aqui foi de aniversário de Miguel Vocês sabem que eu comprei esse potinho Fiz o arranjo Ali tá as coisas que eu tô levando roupa Vou deixar limpar A Miguel não mexer, né? Que eu tenho medo dele Não mexer Mas Miguel é criança Que não gosta de mexer Não é rei não Sabe? Aí aqui, ó Limpei o armário Nem tirei esses daqui ainda Deixar assim mesmo Limpei o armário Ali tá meu pão integral Batedeira, limpei tudo Em cima da geladeira Tá uma baguncinha Mas depois eu arrumo isso aí E aí o fogão tá podre Agora eu vou lavar os pratos Ali é bolsa Chega do mercado Coloca Aí Eu vou até jogar no mato Essas bolsas Que falam que o vírus Fica muito tempo na bolsa, né? Aí eu pego e jogo Porque eu cheguei no mercado Ontem e deixei ali embaixo Mas eu vou jogar no mato Porque eu boto lixo Agora eu vou lavar os pratos Olha que diferença Esse celular É um A10 Eu tenho aqui no celular Fazendo inbox Mas nem postei Eu tenho aqui no celular 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.